ai gente esse ai é o ice skin não sei se realmente vai ter ice skin 2 ice skin 2 não é mister meat 2 mister meat mister meat tem a continuação do 1 tem a continuação do 1 tem a continuação do 1 continuação do 1 ele teve a família dele a família dele beca beca é a criança é a criança não teve um doutor ai a minha estava preso depois ele estava cozinhando depois o doutor estava lá a criança esse é o negócio do da no ar ela ela bebeu o remédio ela não 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 eu não não é não não é não não O que é isso? Essa família é a verdadeira da família dele Essa é a que é a Rebeca A primeira família do A primeira família do Mr. Meade A primeira família do Parece queอน semana A primeiraони A primeira menina Olga A primeira menina Vou ver A exemplar A avó Rebeca A irmã Falou Para aide Rebeca, que veremos em Mr.Meet 2. Mr.Meet descobriu algo muito ruim sobre a sua esposa. E ele saiu ela junto com a sua filha mais jovem. E ele ficou na casa com Rebeca. Você pode achar porquê? Deixe-nos nos comentários. Adi! O que aconteceu com Rebeca? O que é isso? O que é isso? Mr. Meat é um velho conhecido, mas o que os segredos ele guarda? Em Mr. Meat, o seu chão é descobrir seus segredos e captar ele. Mas o que realmente aconteceu com Mr. Meat? O que aconteceu com Rebeca? Rebeca é Mr. Meat's older daughter. E algo terrível aconteceu com ela. Rebeca fell into Mr. Meat's saucepan, which contained the red potion. But why? Well, Rebeca has always been an energetic and happy child. And she once saw the red lights near Mr. Meat's well and thought there was a party for Christmas tree. Gente, eu pergunto de vocês, será que vai ter Mr. Meat's 2? Será? Mr. Meat's 2 vai ter. Vai existir. Isso conta a família dele também, né? Que fez isso, né? Que toda a família dele estão tudo morto. Morto. Estão tudo transformados em carne. Sabia? Em carne. E quem sabe o Mr. Meat's 2 for continuar, ele vai continuar em uma delegacia, entendeu? Que ele foi preso, ele foi. Como assim, porque ele foi preso, Junior? É porque tem o finalzinho aí novo aí, que ele foi preso, ele foi preso, ele foi preso, olha o que vai ter no jogo, entendeu? É isso aí. Ainda nada do Ice Queen 7 saiu, do Ice Queen 7 ainda, não tem nada ainda, na verdade. Não saiu nada ainda, nada, 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 nada. A gente espera que saia pelo menos alguma coisa, né? Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje, deixa eu ver aqui rapidão. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Compartilhe o vídeo, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal também. Então é isso aí, tá? Já são... 4 horas. Tchau pra vocês, tchau.